Meio dia 15! Vem comigo aqui! Vamos aí, Biporão, ao vivo, onde está a nossa Ana Contato. Silas de Souza, de 33 anos. Põe a foto dele aí. Ele foi executado dentro de casa. Nossa, Juliano, mas como assim? O Silas era conhecido como o matador de aluguel. Investigações da polícia apontam para isso. E por que a polícia tem certeza de uma execução? O Silas estava dormindo. O crime aconteceu durante a madrugada. Estava com a esposa na cama. Na casa, três crianças. Os três filhos do casal. Entraram, dispararam pelo menos 30 tiros contra ele. Nenhum contra a esposa. Nem chegaram perto das crianças. Aninha, a polícia não tem dúvidas, né? Era uma bronca, era a gente que invadiu essa casa. Aliás, uma casa, Ana, que aparentemente é segura. Eu sei que se a bandidagem quiser entrar, pula muro, tudo, mas assim, não é que era fácil entrar aí não, né? Pois é, Juliana. Uma casa que aparentemente bastante segura, com portão eletrônico para a entrada dos carros, como a gente pode ver, né? Com interfone para chamar o pedestre. Aliás, como todas as casas aqui dessa região, uma região nobre de Ibiporã, Avenida dos Estudantes, né? Região central da cidade. Um local apenas com casas de grande porte, casas muito seguras. Essa casa especificamente não tinha cerca elétrica, mas é provável que eles tenham forçado o portão para conseguir entrar, Juliana. A própria polícia ainda tem poucos detalhes sobre esse caso, porque a única testemunha adulta, né? Que é a esposa, atual companheira do Silas, ainda está em estado de choque, viu, Juliana? Até agora há pouquinho, quando a gente veio aqui gravar, o colchão em que ele estava ainda estava aqui na frente e estava todo ensanguentado. O doutor Vitor Dutra, que conversou conosco, que é o delegado de Ibiporã, disse que a companheira dele estava toda ensanguentada também, com o sangue do companheiro, disse que está muito abalada com tudo isso que aconteceu. Ela era a segunda esposa dele, ela é uma mulher que é advogada, aparentemente essa casa então seria dela, ela é filha de um juiz, e ela ainda não conseguiu dar muitos detalhes à polícia sobre o que teria acontecido. O que se sabe então é que seria mais de um homem, e esses homens teriam entrado encapuzados aqui, e aí teriam efetuado esses diversos disparos de arma de fogo, e foram embora sem ser identificados até o momento. Nada da casa, Juliana, foi levado. Então, a hipótese de assalto, de roubo, foi completamente descartada. O doutor Vitor Dutra conversou conosco agora há pouquinho, e comentou o que é que a polícia já sabe sobre esse caso. Vamos acompanhar. Enquanto é desconhecida a motivação do crime ainda, as informações que foram colhidas no local de crime é que ele estava dormindo junto com sua companheira, quando teriam arrombado a residência e teriam executado ali na cama, inclusive ela ficou ainda melada de sangue ali com a execução. Segundo as informações que colhemos no local, ele tinha sido investigado no passado por mandar matar a mãe e a filha, que era companheira dele na época. Eu não sei se ele chegou a responder, se ele foi condenado por esse crime, mas ele também estava tornando usuleiro eletrônico, e a gente ainda está apurando toda essa circunstância dos antecedentes criminais dele. E a linha de investigação da polícia, eu não tenho a menor dúvida que vai ser essa, tá? Que pode ser de roubo. Como a Ana disse, completamente descartado, não levaram nada. Entraram e, Ana, você frisou bem. A esposa estava com sangue no corpo, nas roupas, e era o sangue do Silas, porque dispararam os tiros exatamente contra ele. Foram tiros a queima-roupa contra ele. Então, a possibilidade de que uma vingança por conta de algum crime que ele tenha cometido... O que é aquela história? Uma coisa é o cidadão estar em liberdade, né, Ana? Respondendo aos crimes com autorização da justiça, com uso de tornozeleira. Outra coisa é a família de alguém que foi alvo de um dos crimes. Outra coisa é a família querer fazer justiça com as próprias mãos. Se a acusação de que ele seria um matador de aluguel, por que não outros matadores também? Isso que a gente ouvia antigamente... Ô, Ana, você lembra daqueles filmes de antigamente? Todo mundo falava em matador de aluguel, lá no Nordeste Brasileiro, na época do cangaço, de Lampião, de Maria Bonita. Mas essa é uma realidade que está presente nos nossos dias atuais. Só não é daquele jeito, né, Ninha? Você não contrata o cidadão no bar, tomando uma cerveja. Hoje em dia o pessoal troca mensagem no zap e encomenda um crime, né? Pois é, Juliana, o crime sempre dá um jeito de se reinventar, né? E o Silas, como você mesmo falou, já era conhecido não só aqui em Biporã, mas em toda a nossa região, por ser uma pessoa violenta e ser fria nos seus crimes, né? Tanto é que ele matou, ou pelo menos era acusado de ter matado uma mulher de 27 anos, que estava passeando com a sua filha de 5 anos na época, esse crime foi em 2011, e aí ele acabou matando a menina também, ou seja, um homem que não poupava ninguém, e que hoje, até a madrugada dessa sexta-feira, estava, inclusive, utilizando tornozeleira eletrônica. Ou seja, já tinha sido preso em 2011 e agora estava respondendo por algum outro crime em liberdade, porém, utilizando tornozeleira eletrônica. Então, de fato, já era um homem com um envolvimento bastante conhecido com o crime e que agora acabou pagando a conta. Toda a certeza, Aninha. Obrigado pelos detalhes, as informações estão aí. Três mortes registradas ao longo das últimas horas, então.